Olá, pessoal! Vamos calcular o valor da raiz quadrada de 48 através da decomposição em fatores primos. Olha só que bacana! Se eu vou usar a decomposição, a primeira coisa que eu vou fazer é decompor o número 48. Ah, e se o problema não estivesse falando para usar a decomposição? Isso aí ia ter que usar do mesmo jeito. Simples assim. Então, vamos lá! Encontro o valor da raiz quadrada de 48. Então, eu vou pôr aqui o 48 e vou decompô-lo, ok? Vou decompor o número 48. Passo o meu traço. Meu traço na vertical está pronto. Então, vamos lá! 48. Posso dividir por 2. Isso é igual a 24. Muito bem! Divido por 2. Isso é igual a 12. Ótimo! Vou dividir por 2. Isso é igual a 6. Vou dividir por 2. Isso é igual a 3. Vou dividir por 3. Olha só, pessoal! Lembra que o valor da raiz quadrada eu sempre pego de 2 em 2? Ótimo! Então, olha só aqui. Tenho 2 número 2. Peguei 1. Tenho 2 número 2. Peguei 1. Eu sempre vou pegar números iguais. A cada par eu pego 1. No caso de raiz quadrada. E o 3? O 3 ficou sozinho. Sem problema. Se ele ficou sozinho, ele fica dentro da raiz. E os outros dois? É só multiplicar. 2 vezes 2? 4. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 3. Alternativa correta é a letra A. 4 vezes raiz de 3. Certo, pessoal? Número que tem parzinho. Números iguais que possuem parzinho. Eu aproveito. Fica fora da raiz. E números que não possuem parzinho. Ficam dentro da raiz. Ok? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Com mais um exercício bem interessante. E, ó, fique esperto, hein? Que logo vou começar a resolver raízes cúbicas de números mais altos. Um grande abraço. Fique com Deus. Fui. 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 Fui.